Música Agradeço imensamente a Sara Magnes e toda a sua equipe, pelo belo trabalho, estar aqui hoje nesse momento solene e de muita alegria para todos vocês, é muito importante para nós. Indiquei o curso e indico e eu agradeço a oportunidade e tomara que eles continuem, né, porque é maravilhoso. Música É gratificante você poder oferecer a essas pessoas os cursos, aqui o fundo social se destina, que é dar condições para as pessoas tenham a sua autoestima elevada. E a gente vê o resultado disso, com os comentários que elas fazem, aquilo que elas podem proporcionar para o lar ou para si próprio, isso nos deixa de satisfação. E aí, se interessou? Então uma ótima notícia, para o ano que vem está prevista a mesma quantidade de cursos. Para se inscrever, basta acompanhar as notícias no portal da Prefeitura. Lembrando que tem que ser residente em Santos, maior de 18 anos e possuir renda de até 2 salários mínimos. E aí, se inscrever, basta acompanhar as notícias no portal da Prefeitura.